A noite desta sexta-feira um incêndio atingiu a escola municipal Gilberto Mestrinho em Rio Preto da Eva e destruiu parte da biblioteca. Ninguém ficou ferido. Segundo o professor Israel Pereira Rodrigo, livros e material da fanfarra foram danificados. Mas ainda não se sabe de quanto foi o prejuízo. Um boletim de ocorrência foi registrado na manhã de hoje na delegacia do município. A Defesa Civil deve fazer uma visita ao local para verificar se outras estruturas do prédio estão comprometidas por causa do incêndio que vai ser investigado. Bom, até agora os alunos estão de férias e só voltam a estudar em março. O São Paulo derrotou o Vasco da Gama por 2 a 1 na Arena da Amazônia. Os paulistas vão fazer a final dos Super Séries contra o Flamengo. Já o Cruz Maltino volta para casa com duas derrotas. A chegada dos torcedores na Arena da Amazônia foi tranquila. Este São Paulino veio matar a saudade do time. Há 12 anos que o São Paulo não jogava em Manaus. Vai ter a última chance de ver o Rogério Senna, né? Eu acho que o último ano dele, né? Então vai ser um bom jogo para a gente. O adversário era o Vasco da Gama, que mesmo com a derrota para o Flamengo ainda tinha torcedor que acreditava no time. Eu acho que o paixão não tem limite, entendeu? Perdendo ou ganhando, nós sempre vamos ser Vasco da Gama. O tempo chuvoso e as cenas de violência da última quarta-feira afastaram a torcida. Pouco mais de 8 mil pessoas foram acompanhar o jogo. Quando a bola rolou, o São Paulo precisou de um minuto para assustar com essa bola na trave de Michel Bastos. Depois foi a vez do Vasco. Neste chute de Rafael Silva, Rogério Senna fez grande defesa. Quando Michel Bastos saiu na frente do gol, foi a vez de Martim Silva aparecer. Mas não demorou para o gol sair. Aos 12 minutos após troca de passes, na zaga vascaína, Luiz Fabiano marcou. São Paulo, 1 a 0. O gol de empate começou em uma bola perdida pelo ataque tricolor. Marcinho foi lançado em velocidade e cruzou. Na dividida, Bruno marcou contra. Depois foi só esperar o fim do primeiro tempo. Na volta do intervalo, os times vieram com modificações. O Vasco até começou a etapa final da partida com mais posse de bola. Mas foi o São Paulo quem assustou duas vezes. Com Carlinhos... E Luiz Fabiano. Após as tentativas, o São Paulo ainda teve o zagueiro Rafael Tolói expulso depois de acertar uma cotovelada em Julho dos Santos. Mas para a sorte do defensor, no lance seguinte, Souza testou firme a bola e fez o segundo para o tricolor. E ainda deu tempo de Thiago Mendes, que tinha entrado no segundo tempo, mandar esta bola na trave. Depois foi só esperar o final da partida. São Paulo, 2. Vasco da Gama eliminado do triangular, 1. Fazendo uma avaliação sobre esses dois jogos, eu fico satisfeito porque nós jogamos com duas equipes qualificadas e a gente tem muita margem de evolução. Agora, o São Paulo encara o Flamengo no próximo domingo pelo título da competição. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado. Nós temos grandes jogadores também, que fazem a diferença. O Flamengo tem grandes jogadores, tem um grande treinador. Mas eu acho que vai ser um jogo bom. Quem vier assistir o jogo vai ser um grande jogo. E o São Paulo treina neste momento na Arena da Amazônia. É para lá que nós vamos conversar com a repórter Laila Pereira. Boa tarde, Laila. Boa tarde, Marcela. O São Paulo já está aqui na Arena da Amazônia. E como você pode perceber, os jogadores já estão em campo. E o treino de hoje vai ser apenas um aquecimento e logo em seguida, toque de bola. Mais cedo, nós estivemos acompanhando o treino do Flamengo, que aconteceu no Estádio da Colina. Vamos conferir? O Flamengo treinou na manhã deste sábado, debaixo de forte chuva no Estádio da Colina, no São Raimundo. Esta foi a última atividade antes da final do torneio Super Séries na Arena da Amazônia. Para um dos novos contratados da equipe, o meio Arthur Maia, o rubro negro está pronto para conquistar o primeiro título da temporada. O grupo todo é qualificado de todas as formas. Tem a experiência de jogadores consagrados, tem pessoas jovens também que podem ajudar. Então o grupo deles está bem fortalecido, mas a gente sabe da nossa qualidade também que temos para ganhar o jogo. Os jogadores treinaram cobranças de pênalti e de falta. Tudo sob os olhares atentos da torcida. Os torcedores já fizeram as apostas. A maioria acha que vai ser 3 a 0. O Flamengo amanhã deve entrar com o mesmo time. O São Paulo também, apenas com o desfalque do zagueiro Rafael Toloi, que no jogo contra o Vasco ontem foi expulso após uma cotovelada no atacante Cruz Maltino. O final das Super Séries acontece amanhã aqui na Arena da Amazônia às 15h. Volto com você, Marcela. Obrigada, Laila. Em instantes, na corrida pelo material escolar, muita gente voltou para casa sem a lista completa. E ainda, da Frozen até o navio pirata, a gente mostra algumas opções para a criançada aproveitar o fim das férias. Você confere depois do intervalo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.